Saudações galera, beleza? Aqui é o do Estudo a Mais e vamos começar uma videoaula de química fazendo a determinação do NOX dos elementos químicos apresentados dentro desses íons. Então vamos lá, primeiro temos aqui BrO3- e C2O42-. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa a gente vai separar aqui os elementos químicos que a gente tem. A gente tem o bromo e o oxigênio, o Br e o O e temos aqui do outro lado C2O4, a gente pode já separar eles também. Aí a gente vai fazer aqui, vamos fazer uma separação em duas linhas. Nessa primeira linha aqui a gente vai colocar o NOX individual, que é o NOX que a gente quer saber mesmo, é o que importa. E aqui na linha de baixo a gente vai colocar o NOX que a gente vai chamar de NOX do grupo. O que seria o NOX do grupo? É a gente considerar o NOX de todos os átomos que a gente tem de bromo ou todos os átomos que a gente tem de oxigênio. No primeiro caso vai ser bem fácil de fazer isso, no segundo caso a gente já tem uma jogadinha um pouquinho diferente. Mas nada que seja muito difícil, tá? Olha só, no primeiro caso, BrO. A gente tem um átomo de bromo e um átomo de oxigênio. O NOX do oxigênio é igual a menos 2. O NOX do bromo, a gente não sabe quanto que ele vale. Embora o bromo seja um halogênio, e normalmente o NOX de um halogênio é igual a menos 1, nesse caso o bromo não é o mais eletronegativo. E o NOX de um halogênio, ele só é igual a menos 1, com certeza absoluta, se a gente está tratando de um halogênio como ele sendo mais eletronegativo da molécula, tá bom? Então, nesse caso aqui, o oxigênio é mais eletronegativo do que o bromo. Então, o NOX do bromo pode variar e pode, inclusive, não ser igual a menos 1, beleza? Então, a gente vai dizer que é X do NOX dele. Mas, se a gente observar bem, a gente vai perceber o seguinte, aí aqui embaixo, a gente tem X e menos 2, porque a gente só tem um átomo de oxigênio e um átomo de bromo. Bom, como eu vinha dizendo, se a gente observar bem, a gente vai notar o seguinte, o NOX do íon é igual a 3 menos, e a gente tem que fazer esse menos 2 se somar com o X e chegar no valor de menos 3. Então, nesse caso, realmente, o bromo ainda vai ter um NOX igual a menos 1, mesmo ele não sendo mais eletronegativo, tá bom? Por que, professor? Porque menos 1 mais o valor de menos 2 é igual a quanto? É igual a menos 3. E esse menos 3 é um NOX, ou seja, é a carga que a gente tem do íon ali. Então, basicamente, a gente descobre que o NOX do bromo vai ser menos 1, porque a gente tem que chegar nesse resultado de menos 3 lá em cima, tá bom? Eu sei que muita gente, às vezes, olha e fala assim, pô, professor, mas NOX de halogênio é sempre menos 1. Não é, cuidado. Existem exceções. E as exceções para os halogênios é quando ele encontra um outro elemento químico que é mais eletronegativo do que ele. Nesse caso, ficou sim igual a menos 1, mas nem sempre vai ser, tá bom? Então, vamos para o átomo de carbono. O NOX do carbono é variado. A gente não sabe quanto que é o NOX do carbono. Não dá para a gente decorar isso, tá? Então, a gente vai falar que o NOX dele é X. Já o oxigênio é sempre igual a menos 2. Raríssimas exceções, como, por exemplo, nos peróxidos, né? Que o NOX dele não é igual a menos 2 e sim igual a menos 1. Mas, como é uma exceção, né, e não é este caso, aqui o NOX do oxigênio é igual a menos 2. Aqui, esse é o NOX que a gente quer saber, tá? Então, já descobrimos aqui o do oxigênio. E o do carbono a gente ainda não sabe. Mas, a gente tem o NOX do grupo. Como funciona o NOX do grupo? Esse menos 2 vai multiplicar por 4, que é a atomicidade. O NOX multiplicado pela atomicidade é igual ao NOX do grupo. No caso, o menos 8 vai ser o NOX dos 4 átomos de oxigênio. Já para o caso do carbono, como a gente tem um 2 aqui no índice, que é a atomicidade do carbono, a gente vai pegar o X e vai multiplicar pelo 2, que vai dar 2X. O resultado final, 2X mais o menos 8, ou seja, o NOX dos grupos. Quando a gente soma o NOX dos grupos, a gente tem que chegar no resultado, que é o NOX do íon. O NOX do íon não é igual a menos 2? Então, a gente tem 2X mais o menos 8, tem que ser igual a menos 2. É uma equaçãozinha que está sendo feita aqui. Eu tenho que passar o menos 8 para o outro lado, para deixar o 2X isolado. E aí, a gente vai ter esse menos 8, que tinha um sinal negativo, quando ele vai para o outro lado, ele vai positivo, mais 8. Então, 2X é igual a menos 2 com mais 8, que é igual a mais 6. Aqui parece um diferente. Vamos apagar aqui para não confundir a cabeça de ninguém. Aqui é um igual, está bom? Opa! Então, 2X é igual a mais 6. A gente não quer saber o valor de 2X e sim o valor de X, então a gente passa o 2 dividindo para o outro lado da equação. Então, mais 6 dividido por 2, X é igual a mais 3. Esse é o valor do NOX que a gente tem para um átomo de carbono, ou para o elemento carbono. Beleza? A gente descobriu o valor dele. Aqui em cima, então, no lugar de X, a gente poderia substituí-lo facilmente pelo NOX de mais 3. Belezinha? Então, basicamente é isso daí. Espero que tenham gostado dessa videoaula. e até a próxima, fazendo aí mais algumas resoluções e exercícios para descobrir o NOX dos elementos químicos. Você gosta das aulas do Estuda Mais? E quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. Então, vamos lá.